Agora, minha gente, nós vamos acompanhar um trechinho de um grande sucesso da audiência aqui do SBT, que é o programa Conexão Repórter. O Conexão Repórter é apresentado por Roberto Cabrini, um dos maiores jornalistas do país, jornalismo investigativo. E no programa de hoje, o participante, o entrevistado, o personagem de Roberto Cabrini é Luciano Hang, o catarinense responsável pelas empresas Havan. Vamos ver um trechinho. Luciano Hang, você realmente coagiu seus funcionários para votar no Jair Bolsonaro? Não, de forma nenhuma, imagina. No Conexão Repórter, hoje, um homem polêmico diante das mais duras questões. Olhando nos meus olhos, você impulsionou ilegalmente a propaganda de Jair Bolsonaro pelo aplicativo WhatsApp? De forma nenhuma, é fake news. Você contratou uma empresa para isso? Não. Você realmente teria saído do Brasil se o Bolsonaro estava se perdendo? Não tenho dúvida. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Seu ritmo é intenso. Pronto aí? Vambora? Vamos correr. Força! Terra! Determinação! A voz é eloquente. Bom dia! A careca de estimação, a marca registrada. Havan! Sucesso! Eu sou careca, narigudo, feio, até me chamo de velho da Havan, né? Nada disso te incomoda? Nada. Ele comanda uma rede de lojas que não para de crescer. Tem que estar tudo perfeito. De fato, os números impressionam. Qual o seu faturamento anual hoje em dia, Luciano? Este ano, a projeção é 12 bilhões de reais. 12 bilhões de reais. 12 bilhões e um pagamento de mais ou menos 3 bilhões em impostos e benefícios. Contrata quando tantos emitem? Como você consegue? Nós acreditamos primeiro no país. Estamos investindo nele. Se expande quando muitos diminuem. Quantas novas vagas você abriu? Este ano, 5 mil novas vagas. Adora a controvérsia. O governo do Bolsonaro começou agora. E os desempregados, é culpa de vocês. Eu adoro isso, adoro, 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 adoro. Vocês, a incompetência, a corrupção. Às vezes você precisa da guerra para ter a paz. É o que você pensa. É a sua filosofia. Você vai em cima. E dela parece se alimentar. A esquerda vive da desgraça, da anarquia de um país. Eu sou um ótimo amigo, mas um péssimo inimigo. Péssimo, péssimo. Por quê? Porque eu não desisto. Eu não desisto. Mesmo provocado, não foge da raia. Você nunca recorreu aos caminhos ilegais para o crescimento da van? Se você disser que fez tudo sempre o certo, você é um mentiroso. Né? Em diferentes momentos, aceita falar sobre tudo. Luciano Hang, você contraiu uma dívida de 168 milhões de reais com o INSS para pagar em 115 anos? Fake news. Fake news. E propina? Chegam a pedir? Não, não pede propina porque sabe que não ganha. Você aprova o governo Trump? Adoro. Seu novo avião é um símbolo de sua ousadia. E também motivo para novas críticas dos inimigos. Um dos jatinhos mais caros do mundo. Então, espécie de deboche. Quanto você pagou pela sua nova ferramenta de trabalho? Ela dá em torno de 230, 250 milhões de reais, né? Mas na realidade, é fruto do trabalho, fruto... Trabalhar vale a pena. Ele o mostra com satisfação, sem dar a mínima para os adversários. Só vê aí a tecnologia de ponta, né? É, Gustavo? Último, olha só. Seus inimigos se provocaram em relação ao seu novo avião? Isso é ferramenta de trabalho. Mas o PT não sabe o que é ferramenta de trabalho, porque eles não trabalham. A vida de Luciano Hang acompanhada de perto. Luciano, você tem tempo de usufruir a sua bela casa? É, pouco, né? A gente acorda de manhã cedo, sempre na correria, toma um café rápido, vai para a academia, vai para a loja sempre. Ele abre sua rotina. Daqui, com essa visão, Luciano Hang comanda suas empresas. Como é que funciona? Olha, daqui eu sentado vejo todo mundo, olha só. Não tem divisórias. Suas paixões? Eu não dou bola para dinheiro. Aliás, eu não trabalho por dinheiro. Eu trabalho por objetivos. Seus segredos. O seu estilo é uma das explicações do seu sucesso? Ah, sem sombra de dúvida. Estou vestido de brasileiro patriota. Da família aos negócios. Esse cara arrojado nos negócios é romântico? Já fui mais. Não é mais romântico, Luciano? Ah, eu acho. É o tempo. É o tempo. Eu estou tendo quase que marcar o horário para eu falar com ele. Está difícil. Está sim, né? Em busca da história de Luciano Hang aqui em Brusque, chegamos à antiga fábrica de tecidos da Renu. São instalações seculares. É muita emoção. É muita emoção. Número 109 da Avenida 1º de Maio aqui em Brusque. Aqui começa a história da Havan, o ano 1986. Liderança. Aleluia! 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 Isso aqui é uma pregação. É quase uma igreja. Não é isso? Audácia. A estátua da liberdade. Esta, aqui em Barra Velha, é a maior de todas elas. 57 metros e uma engenharia ousada. Para os seus adversários, é também um símbolo do imperialismo. Eu acho que o meu adversário hoje é o adversário que é o adversário do Brasil. O estilo é original. Presença forte nas redes sociais. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui em mais uma live das 19 horas. Bom humor e ousadia. O assunto de hoje é Paulo Pimenta. Olha só. Paulo Pimenta. E daquelas malagueta, daquelas terríveis. Olha só. Eu falo até que a esquerda, né? Eles levantam a bola para mim para eu chutar, né? Eu não seria o Luciano da Havan nesses últimos 12 meses aí se a esquerda não me provocasse. Seus inimigos dizem que ele enxerga comunismo em tudo. De fato, muitas vezes ele dá a impressão de que eles não estão errados. Você insiste que nós somos um país comunista. Nós somos um país comunista. Tem cidades mais comunistas. Havan seria um sucesso em Cuba? Eu acho que... Ah, com certeza, né? Porque lá não tem nada, né? Um universo sendo desvendado. De 1 a 10, anota para o presidente Jair Bolsonaro. É... 10. 10? 10. Nada errado? Por enquanto, nada errado. Empresário empreendedor de visões políticas definidas. Sem Luciano Hang, Jair Bolsonaro teria vencido as eleições? Claro. Eu acho que fui mais um soldado para mudar o país. Você realmente está convencido de que a ideologização está presente nas nossas universidades? Muito, né? Eu sempre falo que universidades federais comunistas formam e já formaram profissionais comunistas. Gostem ou não, a locomotiva Hang segue seu curso. Em uma semana normal, quantas vezes você conversa com o presidente Bolsonaro? Não, é... Eu não converso muitas vezes com o Bolsonaro. A gente, às vezes, passa mensagem. Ele passa mensagem para mim, eu passo mensagem para ele. E aí, pessoal? Entre bravatas e crescimento contínuo. Eu não tenho político de estimação. O meu partido é o Brasil. Boa noite. Seu ritmo é sempre acelerado. Suas opiniões contundentes, muitas vezes polêmicas. Seus negócios vão movimentar só esse ano 12 bilhões de reais. E sua rede de lojas, que não para de crescer, gera pelo menos 20 mil empregos diretos. Quem é, de fato, Luciano Hang? As respostas, a partir de agora. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje.